Olá, eu sou o Robson, eu sou a Bel e nós somos a primeira família do Brasil a projetar, construir, legalizar e morar numa tiny house sobre rodas. A gente deu o nome de Ararauna para a nossa mini casa e ela, há 15 dias atrás, rodou os primeiros quilômetros pelas rodovias e estradas do interior de São Paulo. Então, fica aqui com a gente para saber mais detalhes, aproveita para já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar seu like nesse vídeo. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro e a nossa tiny house estava ali até o domingo. Lembram dessas pedrinhas que ficavam na frente da tiny house e essa escada? Bom, a gente tentou tirar ela daqui do sítio ontem, esse era o nosso planejamento, tirar ela na segunda-feira, dia 10 de manhã, mas o estado de São Paulo entrou em caos geral pela quantidade de chuva que caiu. Só aqui na cidade foram 125 mililitros, algo inusitado. A gente nunca viu acontecer, pessoas que moram aqui nessa região dos sítios há 25 anos falaram que nunca viram coisa igual. Praticamente não parou de chover durante 24 horas e muita chuva. No domingo, a gente tirou ela de lá, de trás e trouxe ela para cá. Ela andou um pouco e essa era a ideia, que ela andasse só esse pedaço, porque depois na segunda-feira a gente ia tirar ela daqui, mas não deu certo. Hoje nós estamos sendo abençoados por São Pedro, por Deus, pelo universo. O sol está querendo sair, está tímido ali no céu, mas está calor, está nublado e já ventou bastante. Isso quer dizer que ajuda para a água secar, para a terra secar, não é? A nossa questão com tirar a tiny house daqui não é nem aqui dentro do sítio, porque a estrada toda tem essas pedras, então precisaria chover bem mais do que choveu para a gente não conseguir tirá-la daqui. A questão é lá fora, na estrada municipal, que é uma estrada de terra. A gente está numa região rural da cidade e é uma estrada que tem um declive. Então, bem aqui na saída do sítio fica bastante lama, bastante barro. A gente já derrapou bastante com o carro em outras ocasiões, então ontem e hoje também teve um pouco de derrapada com o carro, não chegou a atolar, nada assim, mas a gente não quis arriscar com a tiny house. Lá fora ainda está um pouco molhada, ainda está com barro, até porque o caminhão precisa sair lá no cantinho da estrada, na outra ponta, para depois virar para a tiny house e sair no portão. Vamos embora viver essa emoção, então? Vem com a gente! Vai, tá ok! Vai! Nossa, velho! Foi bom! Saiu! Saiu! E você deve estar perguntando onde está a nossa tiny house? Onde nós estamos agora? Estamos exatamente na escadinha da casinha onde moramos durante a construção da nossa casa. E a nossa tiny house nos últimos 15 dias saiu para dar um rolezinho, dar um passeio. Como vocês podem ver lá nas nossas redes sociais, nós publicamos que a nossa casa saiu há uns 15 dias atrás em trajetória de um processo de legalização, que é um processo importantíssimo para a nossa vida, porque ela consolida tudo o que nós construímos desde 2013. Tudo começou com o despertar, quando nós dois fomos diagnosticados com síndrome de burnout, que é o estresse extremo. Isso nos fez repensar as nossas vidas e tomar decisões um tanto que revolucionárias. A começar por uma alimentação mais saudável e natural, hábitos relacionados à sustentabilidade. A gente conheceu o minimalismo e, logo após, as tiny houses, que foi para a gente o que englobaria tudo isso que a gente já estava colocando em prática nas nossas vidas, é o estilo de vida que a gente estava buscando e ainda nos dá a liberdade de a gente morar aonde a gente quiser. Foi então que decidimos pelo estilo de vida das tiny houses, ou seja, o tiny living, o famoso tiny living que a gente tanto fala nos nossos vídeos. Para isso, nós precisamos vender tudo o que nós tínhamos, tudo não, quase tudo. Vendemos a nossa casa, que era basicamente uma âncora, porque nós tínhamos dívida. E com dívida, a gente não tem coragem de fazer as mudanças de vida. Então, a gente eliminou todas as nossas dívidas vendendo a casa, vendendo alguns dos nossos pertences valiosos, os múltiplos videogames que eu tinha. Não sei por que eu tinha tanto videogame, mas eu tinha três videogames. E aí, percebemos que, após fazer o primeiro projeto, que nós não estávamos prontos para construir. Por isso, nós fomos para os Estados Unidos, pegamos esse dinheirinho que nós juntamos para a venda dessas nossas coisas e fomos para os Estados Unidos, conhecer o tiny living de perto, onde conhecemos pessoas importantes, né, Bel? Conhecemos alguns grandes nomes do movimento tiny houses nos Estados Unidos, né? Como eles vivem, como foi a experiência de construir a sua própria casa. Como é que era a vida dentro de uma comunidade, não só isso na questão do estilo de vida, mas também conhecimentos valiosos, como protocolos construtivos. Foi aí que nasceu a nossa série, né, de construção das tiny houses no Brasil. E foram valiosas, aí surgiu o nosso canal do YouTube, a nossa fanpage, o nosso Instagram, né, Bel? O nosso blog. O nosso blog. E o que era para ser a construção só da nossa casa, acabou se tornando uma coisa muito maior do que nós estávamos esperando, que é o movimento tiny house. Trazer o movimento tiny house ao Brasil, não é? Com o movimento tiny house, surgiu a primeira empresa de tiny houses no Brasil, que é a tiny house no Brasil. E a nossa mini casa Araraúna deu os primeiros passos em direção à legalização aqui no Brasil. Os primeiros 100 metros, né, da locomoção dela foram realmente emocionantes para a gente. No dia 9, nós fizemos essa movimentação porque estava chovendo muito, né? Não sei se vocês lembram, no dia 10, um dia depois de a gente tirar a tiny house do local, desses primeiros 6 metros, teve uma chuva enorme, trazendo consequências muito trágicas em muitas cidades do Brasil, né? E causando um pouco de tensão para mim e para a Bel, porque a gente tinha um cronograma de testes com uma equipe de testes, né? Inclusive, vários passos agendados, programados e que a chuva poderia arruinar tudo, né? A gente já estava esperando isso por muito tempo, né? Já tinha adiado umas 3 vezes já, né? Por causa de chuva, sempre. Por conta de chuva, né? E a chuva, na verdade, não é porque a tiny house não pode andar na chuva, é porque a gente está numa região rural. Então, a saída daqui do sítio já é uma estrada de terra e é uma rampa, sim. E aí, quando a gente sai do portão do sítio, é uma outra rampa de terra que a gente não pode ter domínio sobre ela porque é uma via pública. Então, a gente não podia colocar pedras ou arrumar ela de alguma maneira, assim como a gente conseguiu fazer aqui dentro, né? Ou seja, essa estrada de terra também serviu como uma fase de testes para a gente, né? Sem dúvida nenhuma. Porque na primeira oportunidade, quando a chuva se cessou, que foi no dia 11, nós tiramos a tiny house do sítio, né? Ou seja, a chuva deu uma trégua num período da manhã, né? Porque no final da tarde voltou a chover de novo. Então, a gente pegou nesse período da manhã que deu uma secadinha, nós tiramos a tiny house aqui do sítio, ou seja, das dependências, da fábrica da tiny house do Brasil e onde nós estávamos morando, né? E tivemos que parar do lado de um restaurante aqui perto, nessa estradinha de terra. E nessa estrada de terra fizemos algumas filmagens internas, porque ali era interessante, porque ali, como é uma estrada bem esburacada, que estava bem esburacada por causa da chuva, né? Por causa da chuva, né? E aí, a casa balançava pra caramba, né? E eu falei, putz, é oportunidade de a gente filmar dentro de casa e ver o que está acontecendo, né? Então, a gente preparou toda a casa internamente, já deixou tudo pronto para os testes, botamos aquele tapetinho cinza, né? Para botar os lastros, porque depois a gente vai fazer um teste com mais uma tonelada na casa, para ver como ela se comporta com todo o peso. Então, afinal, a gente está fazendo uma das coisas mais importantes nessa casa, a gente tem que testar todas as possibilidades possíveis. E é a primeira Tiny House, a gente tem que entender tudo o que está acontecendo. Então, entramos na casa, pegamos a câmera, começamos a filmar. Estamos aqui agora, dentro da Tiny House. Vocês podem ver, olha. Único barulho, os móveis intactos, ó. Escada, tranquila. Pia, o queijo, ó. É extremamente estável. Todo o balanço da casa, tá? Então, todo exercício aqui é válido, né? Por mais que seja... É bem amador, né? Qualquer experimento que a gente possa observar, tirar algum conhecimento é válido. Olha lá em cima, tudo ok. A única coisa que está balançando ali são as cordinhas. Né? Essas cordinhas não causam nenhum tipo de dano na parede, espero eu. Os lustres balançando devagarinho. Aqui tudo preso. Este cara aqui eu podia ter preso, ó. Esqueci. Deixa eu ver se eu consigo prendê-lo aqui. Aí. Prende. Aí esse cara balança a menos. Hiper estável. E por incrível que pareça, nada se mexia, nada tremia. Basicamente é o movimento de um carro bem durinho, assim, ó. E era diretamente como uma tiny house tinha que se comportar, né? Baseado nos nossos treinamentos, a casa tinha que estar durinha, tinha que ter uma movimentação mínima na sua suspensão, né? Ela não podia pular que nem aqueles trailerzinhos de carro que você vai acompanhando. Parece que ele está pulando que nem doido, né? Então, estava macia em termos de movimentação, durinha em termos estruturais, né? Por fora nem parecia que ela estava balançando nada, na verdade. A gente até se surpreendeu. A Bel foi filmando por fora, eu fui filmando por dentro. O Zé Carlos estava dirigindo. Eu dirigi um pedacinho do trecho só, só porque estava fácil, né? E dali, tivemos que esperar mais dois dias, que foi o dia 13, foi quando nós partimos para a estrada. E foi um momento emocionante na sua vida. Bastante. Foi assim, de tirar o fôlego, né? Primeiro que a gente estava morrendo de medo de a vida até a nossa casa, mas depois se transformou numa euforia, numa felicidade, numa uau, cara. Deu certo, tipo assim, tudo que a gente construiu. Deu certo, tipo assim. E aí, então, nós seguimos para a balança municipal, para pesar a nossa tiny house, que era a primeira etapa, né? De todo esse processo de legalização. Balança municipal e a hora da verdade. O Zé Carlos está medindo a distância ali com o metro, com o laser, né? Para ver se vai caber a casa, se vai caber o caminho. Tem que entrar com a casa e com o caminhão lá na frente. Vamos ver se cabem os dois, senão a gente vai ter que entrar de ré. É isso? É, muita felicidade, muita emoção. E para fazer o peso da nossa casa, nós tínhamos que tirar alguns eletrodomésticos, até porque a gente ia ficar longe da nossa casa nesse período de teste, né? Como a geladeira, a máquina de lavar, porque a gente precisa da geladeira para a nossa comida e a máquina de lavar para lavar a nossa roupa, né? A gente pegou, pegamos só algumas peças, cinco de peças, né? A gente pegou roupa para uma semana. Para uma semana, mais ou menos. E pegou umas comidas e tirou a televisão também, porque a gente come lá por segurança. Por segurança, né? A gente não sabe como vai ser o teste, né? Não sei como a casa vai se comportar, né? E aí, por surpresa, nós chegamos a um peso de 7,280, ou seja, 7 toneladas, 280. Que está dentro do intervalo de estimação que a gente tinha, né? Que era de estimativa, né? Que era de 6,5 a 7,5, né? No primeiro projeto, o que a gente tinha estimado é que ela ia pesar de 5,5 toneladas até 6,5 toneladas. Como a gente alterou algumas coisas dentro da casa, a gente acabou incluindo mais armários. Mais armários, mais... E isso acabou interferindo também. Mais segurança também, né? Porque é a nossa primeira casa, a gente estava inseguro, né? Então a gente fez alguns reforços estruturais que talvez sejam desnecessários. São coisas que a gente vai aprender com o tempo, né, gente? Então a nossa casa está um pouquinho mais pesada do que ela precisaria ficar. Exato. Embora a nossa base tenha sido desenvolvida para suportar até 12 toneladas, a nossa estimativa do primeiro projeto da Tanny House é que ela ia pesar entre 5,5 toneladas a 6,5 toneladas. Então a suspensão dela foi preparada para esse peso de até 6,5 toneladas. A gente fez as alterações no projeto. Ao longo da... Lembra do Jaque? O famoso Jaque? O Jaque... A casa ficou... A nossa base ficou com 20 centímetros a mais. Ah, vamos mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Quando vimos, já mudamos a nossa casa quase que inteira, para ter uma ideia. A nossa escada era uma escada-armário. A nossa janela da frente não era uma janela de passagem. Não. O nosso telhado era duas águas com uma toca turquesa. Uma água, na verdade, né? Uma água só. E adicionamos duas águas no meio, naquela parte central. Então mudou totalmente a nossa casa. A gente acabou incluindo mais armários e com isso mais peso na casa. E aí a gente acabou... Ah, então vamos colocar mais isso, vamos colocar mais aquilo, vamos colocar mais não sei o que. E acabou aumentando um pouco o peso da casa. E a gente precisava levar... Quase uma tonelada. Aí a gente acabou precisando levar ela num posto de molas, para que eles fizessem a regulagem dessa suspensão. Para que a casa não ficasse nem muito moda, nem muito dura isso, né? Cara, de felicidade! De paz, de tranquilidade. A nossa tiny house saiu para rodar as estradas pela primeira vez, ó. Tiny Houses Brasil, se não fosse pela essa empresa, tivesse se estabilizado junto com a gente, acreditar nesse sonho, nada disso seria verdade ou realidade. E onde está a nossa casa agora? A gente rodou mais de 30 quilômetros com ela, a uns 60, 70 quilômetros por hora. Todos os policiais que a gente passou ficaram tipo assim... Caraca, o que é isso? Ainda bem que não parou. Toda sinalizada, estou com a placa verde, estou com tudo. Eu fiz assim para um deles. Não, é legal, chamou bastante atenção, mas chamou a atenção positivamente, porque está tudo certinho, porque não tem por que parar, entendeu? Não, a gente achou que eles fossem parar, tipo, para conhecer, para ver a casa, para ver o que era, mas não, acho que eles ficaram tão abismados com o que eles estavam vendo, que não pararam. E aí agora ela está num posto de molas, aí o Robson explica por que ela está aqui, porque é coisa de mecânica. A gente está aqui no posto de mola porque a gente vai simplesmente deixar ela pronta para o teste, né? Então a gente vai regular. Então a gente vai colocar uns lastros dentro da casa para aumentar o peso, para ver o comportamento dela pesado e leve. Então como ela está bem baixa, está com um centímetro só de sobra, e a mola de tiny house é assim mesmo, tem que andar baixo. Então a gente vai levantar mais ou menos uns, uma polegada, segundo ali os especialistas aqui do Zé Carlos posto de mola, não é isso? O Zé Carlos posto de mola, então o pessoal aqui vai reforçar ela, vai levantar pelo menos dois a três centímetros mais ou menos, podendo chegar a quatro ali, é mais ou menos isso. Aí quando a gente colocar uma tonelada, ou seja, colocar geladeira, colocar todas as comidas, colocar todas as coisas, a casa ele chega no limite. Pô, legal, cara. Pô, aqui o João, está aqui o João com a gente também, está o Zé Carlos aqui, que é corajoso pra caramba. E eu falando, Zé Carlos vai ficar com medo, vai ficar com medo, o cara é bom calmo, cara. É o cara mais calmo que eu conheço, cara. Também mais de 15 anos. O João também é mais, o João é super calmo, cara. O João é calmo, ele é tímido, não gosta de aparecer, mas é super calmo, cara, super calmo, é isso. Beijos, a gente manda notícias. E aí saindo do posto de molas, a gente levou a nossa tiny house até a cidade de Limeira, também aqui no interior de São Paulo, que fica a 170 quilômetros daqui de Porangaba, onde ela foi construída, pra que a gente pudesse dar andamento nos testes de freio, de estabilidade e todo o procedimento que é solicitado pelo Denatran e Polimetro pra legalização da nossa tiny house. Bom, pessoal, agora estamos indo exatamente agora pro campo de teste, tá? Tá tudo certinho, casa toda alinhada, freio regulado, molejo regulado, motorista tudo ok, agora vou lá com a Bel. Nossa casa, nossa casinha linda, meu Deus do céu. Música 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 Então paramos aqui já, chegamos aqui na ZF, tá tranquilo, foi uma viagem bem tranquila, a gente vai ter que fazer uma regulagem de freio do outro lado, do lado da cozinha, porque eu acho que ficou um pouquinho apertado a roda e o que acontece? A roda esquenta na viagem porque ele fica o tempo todo dando atrito, né? Então a gente vai ter que soltar um pouquinho as duas rodas de lá. Essas duas rodas vieram frias, tanto que eu coloquei um pouquinho de cuspe aqui nessa parte da campana aqui, né? Então tá bem tranquilo, tá bem morninho a roda. Então, assim, resumindo assim, a viagem foi bem tranquila, só tem esse ponto de atenção só. Então acho que é uma questão de soltar, dar uma giradinha ali na nossa catraquinha, né? E aí o nosso técnico e caminhoneiro José Carlos consegue fazer o teste com mais tranquilidade. Vamos deixar engatado tudo já na ZF. Então a nossa casa seguiu o destino à Limeira, né? Que fica a 170 km de Porangaba. O destino era a pista de teste onde nós iríamos realizar as medições das frenagens, o tempo de frenagem, a distância de frenagem, um monte de outros testes de estabilidade, tanto de frenagem na pista molhada, pista seca, alto atrito, baixo atrito, e tudo aquilo que o Denatran pede nos seus relatórios, né? Você vê como que é difícil, não é simples não, bicho. Você acha que são simples desenvolver a Tiny House no Brasil? Você acha que tem todo esse negócio que mexe com o coração, mexe com o sentimento? Chegando lá na integração, nós percebemos que os instrumentos não eram adequados para a nossa Tiny House, ou seja, tudo é novo, precisa ser de adequação, ou seja, precisamos adiar uma semana. Não só por conta dos instrumentos, mas também pela meteorologia, que trouxe novamente a chuva. Sim, porque sem chuva não tem graça, né, Robson? São Pedro está de brincadeira conosco e trouxe a chuva novamente. E choveu aquela semana inteira, até se estendeu para o carnaval, que vocês já sabem aí, aconteceu enchente no Guarujá, enchente em tudo, qualquer lugar no Brasil, Minas Gerais, e aquela bagunça toda que São Pedro tem fazendo com a gente, e com todo mundo aí no Brasil, né? Não pode reclamar da chuva, porque a chuva é importante. É, a chuva é boa, a chuva é boa. A chuva é boa. Quando não vem, a gente reclama quando vem. Então, adiou mais uma semana, ou seja, a gente ia... Pós-carnaval. Pós-carnaval. Então, a gente já sabia que a gente ia ficar duas semanas longe da nossa time house. Exatamente. E aqui estamos já dezeno... Quantos dias? Um pouco mais de quinze dias, né? Dezesseis, dezessete dias. Não mais até. Já estamos completando de sorte. Vinte dias. Vinte dias já. Vinte dias longe da nossa time house. Dezesse dia nove de fevereiro. E morrendo de saudade, porque quando a gente volta para uma casa comum, depois da tiny house, a transição é até pior. É muito estranho. Não, porque assim, para a tiny house não é tão difícil, né? Agora, para voltar para uma casa comum, é bem difícil, porque você está acostumado com aquela casa que você acorda sempre que está pronta. Você vai dormir, a casa está sempre pronta. Tudo mais prático, tudo mais fácil. Tudo mais prático, né? Porque não é que ela se arruma sozinha, não. Porque aí você tem toda uma rotina que é bem simplificada, né? Você toma café, lava a louça, a casa já está arrumada. Aí você vai trabalhar, você já guarda as coisinhas, já está tudo arrumado. Você vai lá, dá uma varridinha ali para aquela sujeirinha do chão, do dia a dia, do entrar e sair da casa. Já está limpinho de novo. Faz o jantar, tudo limpinho de novo. Você vai dormir, tudo está pronto, tudo muito mais fácil, tudo mais prático. E quando a gente volta para a casa comum, as coisas não são tão práticas como é logo de amente em uma tiny house. Isso está ajudando, eu acho, até a gente a valorizar mais ainda a nossa tiny house, né? E querer voltar logo para ela. Enfim, durante o carnaval, voltamos lá. A gente trabalhou. A gente trabalhou, né? E essa feira de carnaval a gente estava de novo indo para a Limeira. Quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, né? Que geralmente as pessoas estão voltando da praia, do interior, estava todo mundo lá na pista de testes. A equipe da Fluer, a equipe da LAC, que são as empresas que estão nos ajudando a fazer os testes. A equipe da pista, né? Da RD Testes. Então, tudo lá na pista, fazendo o trabalho que tinha que ter feito. Ou seja, instrumentar, desculpe, instrumentar toda a base para fazer os exercícios de mensuração, né? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Só que acontece que a meteorologia... São Pedro de novo. São Pedro, na quarta-feira mesmo, trouxe uma chuva que foi inédita aqui na cidade, né? Choveu das sete horas da manhã até as sete horas da noite, bicho. É. Sem parar, parece que o chuveiro estava ligado assim o tempo todo, né? Foram, acho que, 40 milímetros de chuva. Foi bastante. Foi bastante coisa. E aí eles falaram, não, vamos tentar na quinta-feira, né? Vamos todo mundo para a pista cedo para ver como é que vai ser. Só que, de novo, choveu um pouco de manhã e aí estava arriscado chover de novo. Aí vamos tentar, então, na sexta-feira. É, que foi dia 28 de fevereiro. Foi ontem. É. E aí, de novo, vendo a medição de meteorologia da Unicamp, não é? E que é, né? Poderia nos dar uma previsão mais real. Eles falaram, ó, é melhor não arriscar. Porque, assim, se a gente começa a usar a pista, ela já conta como dia de uso. E a gente só tem grana para um dia de uso da pista. Então, a gente não tem como arriscar. Porque é caro alugar uma pista de teste. As pessoas não têm noção do quão custoso é isso. Então, a gente não podia arriscar, né? Com o tempo estábulo. Então, decidimos olhar... Aí eles mesmos nos aconselharam, né? Os técnicos, o pessoal da pista, falou, ó, melhor adiar. Mais duas semanas. Segura a ansiedade, né? Segura aí a... Não digo decepção, mas assim, a gente fica, né? Putz, estava com aquela expectativa de trazer a casa de volta para o Porangaba, de voltar a morar nela. E aí, conforme a agenda dos técnicos, né? Porque são várias pessoas envolvidas. E a meteorologia, a gente teve que adiar por mais duas semanas quase, né? Ou seja, para o dia 12 de março. E aí a gente vai completar mais de um mês fora da nossa time house. Que faz parte, né? Faz parte. Mas aí a gente volta à nossa rotina de gravações de vídeo. Estamos aqui sábado gravando vídeo para vocês. Vamos editar amanhã o dia todo e publicar na segunda-feira, que é o dia que vocês estão assistindo provavelmente hoje, né? Exatamente. Dia 2 de março. Então, é isso. A gente passou por períodos de turbulações nesses últimos dias. Turbulações, não. Turbulências. Turbulências, desculpa. De altos e baixos, de momentos de muita alegria, muita expectativa, muita felicidade. Ansiedade. E momentos assim de lá embaixo, porque o teste teve que ser adiado. Mas e aí, como é que foi a nossa experiência na estrada? Foi sensacional. E é isso, pessoal. Queremos dividir com vocês como é que está tudo isso acontecendo, o que está acontecendo com a gente. Por que a gente parou de fazer vídeos nessas últimas duas semanas? Porque a gente foi e voltou de Limeira umas, sei lá, quantas vezes. Já perdi as contas. Estende a estrada, volta, vai, volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o nosso like, não esqueçam do nosso like, cara. Joinha se você gostou, joinha se você não gostou. E compartilha também para o pessoal ver a Tarn House circulando nas estradas aí do Brasil, né? Para ver que isso realmente é possível. E até a próxima. Já desliguei a câmera que agora está escurecendo aqui, vocês perceberam, né? Estamos gravando aqui no tempo e mudou a luz, já mudou um monte de coisa e aí vai, vamos achar.